A reclamação partiu de moradores, principalmente do bairro das Acácias, Jardim Cambuí e Buscad sobre água parada e também mato, nesta mata que fica aqui próximo ao bairro Acácias. Nós vamos acompanhar agora uma vistoria feita aqui pelo Marcos Trolley, que está respondendo pela secretaria responsável por esse tipo de trabalho. A gente vai até o local, vê o que pode ser feito e se realmente é desse local que está tendo proliferação do mosquito da dengue. O local é utilizado por ciclistas e pessoas que fazem caminhada. A água que desce pela tubulação tem como destino o aterro de contenção que fica logo abaixo. A água parada no local pode sim ser um proliferador do mosquito da dengue. O secretário de infraestrutura, Marcos Trolley, falou com nossa reportagem e, segundo ele, as providências serão tomadas de imediato. Bem, Marquinhos, o que pode ser feito aqui para que esta água não fique acumulada neste local aqui próximo ao bairro Jardim das Acácias? Beto, amanhã a gente vem aqui com a máquina, operador da máquina e da retro, para estar abrindo uma vale para tirar essa água que está empossada aí, para aquela escova, para não ficar empossada aí. Questão da dengue, que também pode virar criadora de dengue. Mas amanhã a gente vem com a operadora aí para resolver o problema da água. Essa água que passa por aqui, ela entra como água pluvial? Ela pega alguma tubulação mais lá para baixo? Sim, pega lá na represa seca, que foi feita para a questão das enxetas. Então, aí como segura, mas como ali a altura ficou um pouco mais alta, a pressão da água fez o tipo de uma represa, e onde a água ficou empossada. Mas aí a gente já resolve isso aí. Porque quase em todo o trajeto aqui há pedras, né? Sim, foi colocado justamente para segurar a terra. Para isso, para segurar, porque a pressão da água é forte, né? Quando vem do lado da tubulação que pega aqui, né? Que é para poder segurar justamente para não dar erosão. Mas o começo sempre dá, entendeu? Então, está vendo aí. O certo é pegar um pedaço desse e a gente concretar, né? Para não ter mais esse tipo de problema.